Olá, meus amores, tudo bem? Eu estou bem? Espero que você também esteja bem, com a graça de Deus. Você que ainda não me conhece, prazer, meu nome é Leila Matos, sou responsável aqui pelo canal, seja bem-vinda aqui ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão se inscrever, deixe o sininho ativado para receber todas as nossas notificações aqui no canal. Meus amores, hoje eu vou trazer pra você uma série que eu tô trazendo aí de pontos de crochê. Hoje, essa série aqui nessa playlist é o terceiro pontinho de ponto fantasia que nós estamos trazendo aí pra vocês, espero que vocês gostem. Hoje eu vou trazer um ponto também muito usado em trabalhos como bolsa, cisco de malha, almofadas, roupas, muito usado também roupinhas de bebê, é o nosso famoso ponto avelã. Então, eu estou aqui com a quantidade de pontos, se eu não me engano, acho que são 25 pontos que eu fiz aqui, tá? Vou tá usando o fio 6, vou tá trabalhando aqui com a minha agulha 4,5, Leila, mas o fio 6, você vai trabalhar com a agulha 4,5? Sim, porque eu quero que o meu ponto fica bem visível pra você aí no vídeo aí, pra você ver como que é. Então, vamos lá, fiz a quantidade de ponto, se você for trabalhar em carreiras ida e volta, retangular, né? Carreiras de ida e volta assim, faça a quantidade ímpar, tá? Eu aconselho a quantidade ímpar. Se você vai trabalhar em carreiras circulares, aí não tem quantidade que você pode adaptar o seu ponto. Então, fiz aqui a minha base com amarelo pra ficar diferente, tô usando aqui agora esse rosa neon, lembrando que todo o material que eu uso aqui no meu canal, nas vídeo-aulas, são qualidades barbante soberano. Quatro correntinhas, iniciei aqui, tá? Vou laçar a minha agulha, vou pular um ponto de base e vou fazer um ponto alto. Tá? Fiz aqui o meu ponto alto. Agora, eu vou trabalhar neste ponto que eu pulei. Vou vir aqui nele, ó, lacei a agulha, aí eu vou vir nele e vou puxar o meu fio. Vou fazer isso três vezes, ó. Fiz uma vez, lacei de novo, vou fazer a segunda. Lacei de novo, vou fazer a terceira. Isso porque eu quero o meu ponto não muito grande, mas se você quiser ser um ponto maior, é só você colocar entre... Eu sempre aconselho colocar números ímpar. Então, fez três, aí faz cinco, faz sete, tá? Quanto mais pontos, mais gordinho fica a sua avelã. Ó, tá aqui, tá vendo? Então, aqui com três, eu fiquei com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete laçadas na agulha, porque eu coloquei três pontos. Essa laçada aqui, eu não vou contar agora. Agora, é, eu vou puxar aqui o meu fio e eu vou trazer ele até aqui, ó. Até ficar com apenas duas laçadas na agulha, puxando direto, ó. Tá? Ó. Puxei. Vou fechar agora. Ó o meu pontinho avelã. Ai, que lindo. Muito fofo, né? Vou fazer, vamos fazer mais uma vez? Pra você pegar bem direitinho. Leila, eu não consigo entender. Explica mais devagar. Vamos lá. Então, vamos comigo. Faz uma correntinha, tá? Que é o espaço que eu quero aqui. Vou pular dois pontos, ó. Um, dois. Aí, eu vou aqui no segundo e vou fazer... Se eu quisesse fazer um espaço maior entre um e outro, era só eu pular dois pontos, três pontos e trabalhar com dois pontos, tá bom? Ó, vamos supor. Eu não quero esse tão pertinho aqui. Aí, de vez eu pular um, dois. Eu ia pular um, dois, três. Ia trabalhar no terceiro e aqui no segundo, tá? O meu não tem um problema, eu quero trabalhar assim, pertinho mesmo. Pontinho avelã. Eu acho ele muito bonito assim, pertinho. Então, fiz uma correntinha aqui pra dar um espaço. Vou aqui, ó. Pulo um. Vou no segundo. Vou fazer um ponto alto. Fiz o meu ponto alto. Laça a minha agulha. Agora, eu vou vir aqui, ó, neste ponto que eu não fiz, que eu pulei, e vou laçar a agulha, fazer isso três vezes. Ó, então, lacei a agulha, vim aqui, introduzo a agulha, puxo o fio, uma vez. Laço a agulha, introduzo o fio, a segunda vez. Laço a agulha, introduzo o fio no mesmo espaço, terceira vez. Aí, eu tô com essa quantidade de laçadas aqui. Vocês lembram? Vamos contar pra relembrar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tô com sete laçadas. Vou passar nessas seis. Nessa última aqui, eu não vou passar. Puxa aqui o meu fio, ó. Com cuidado, sem pressa, com calma, pra você relaxar. Ó, ficou assim. Fecha. Prontinho o seu ponto avelã. Olha que coisa linda, que ponto gostoso de fazer, né? E fica um desenho tão bonito no seu trabalho. Vamos fazer de novo? Vamos lá. Ó, uma correntinha, pra dar meu espaço. Laço a minha agulha. Vou pular um, dois pontos de base. Vou no segundo e vou fazer um ponto alto. Fiz o meu ponto alto. Beleza? Feito o meu ponto alto, eu vou laçar. Vou trabalhar neste ponto três vezes, tá bom? Vamos de novo, ó. Lacei a agulha. Vou aqui nesse ponto que eu pulei, tá vendo? O ponto anterior. Vou puxar o meu fio. Tô com três laçadas na agulha. Laço de novo. Sempre eu puxo o meu ponto até a altura aqui que eu quero do meu ponto alto, tá? Não deixe o ponto que eu tô apertado. Viu menina que trabalha com pontinho apertadinho? Viu menino que trabalha com ponto apertadinho? Se for necessário, troque a numeração da agulha. Ó. E treine. Isso é treino. Ó, de novo. Ó. E vai passando. Segundo. E o terceiro. Cheguei. Tô com as minhas sete laçadas na agulha. Vamos contar só pra conferir? Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, eu vou puxar aqui nas seis, né? Ó. Ó. Puxei, puxei. Devagarzinho. Tô com duas laçadas. Finalizo. Olha que coisa linda. Vamos mais uma vez. Uma correntinha. Laço a minha agulha. Pulo um ponto. Vou para o próximo, faço o meu ponto alto. Laço a agulha. No ponto anterior, eu vou trabalhar três pontos, mas sem fechá-los. Só laçando e puxando o fio. Então, vamos lá. Lacei a agulha. Introduzo a agulha. Puxei o meu fio. Uma vez. Lacei a agulha. Introduzi a agulha. Puxei o meu fio. Segunda vez. Meu segundo ponto. Lacei a agulha. Introduzi o fio. Puxei o meu ponto. Terceiro ponto. No meu caso, é o último ponto. Se eu quisesse continuar, era só seguir o mesmo ritmo, tá? Ó. Puxei agora nas seis últimas laçadas. Puxei. Fiquei com duas. Confere. Fechei agora com um pontinho baixo. Fechei. Olha que belezura. Olhando assim, nossa, esse ponto é difícil. Não é difícil. Muito fácil de fazer. Vou fazer mais uma vez com vocês. Presta bem atenção. Uma correntinha. Vai dar meu espaço. Laço a minha agulha. Pulo dois pontos de base. Vou no segundo. Vou fazer um ponto alto. Feito o ponto alto. Laço a agulha. Vou no ponto anterior. Aquele que eu não fiz. E vou puxar o fio. Três laçadas na agulha. Laço a agulha. Vou de novo. Mesmo processo. Olha. Tá vendo? Meu segundo ponto. Laço a agulha. Mesmo processo. Meu terceiro ponto. Ó. Coisinha linda. Agora, eu vou puxar aqui nas seis. Duas apenas na agulha. Fechou. Está pronto o meu ponto avelã. Olha como é fácil de fazer, né? Eu espero que vocês tenham pegado bem esta aula aí. Estejam gostando aí dessa sequência de pontos fantasias, tá? Então, meus amores. Por hoje foi só. Eu espero que vocês gostem. Que retorne aqui mais e mais, tá bom? Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Deixe o sininho ativado. Vai fazer este ponto aqui pela minha aula. Marca lá no meu Instagram. O trabalho que você fizer. Marca lá no meu IG lá. Que é arroba vitrino do crochê Lila Matos. Que eu vou repostar o seu trabalho lá na minha galeria. Lá no meu stories. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.